gente olha só onde eu estou na ilha de caras que existe eu imaginava assim gente como que deve ser a ilha de caras quando você planta aqui no presente você colhe no futuro eu acho que a gente tem que fazer tudo direitinho aqui hoje que é isso que existe na verdade o que existe é o presente e então assim eu tenho meus sonhos sempre que eu procuro realizar cada um eu acho que um tempo a gente vai realizando eu tenho o sonho de casar eu tenho o sonho de ser mãe um beijão para todos vocês beijo, beijo, beijo